Música Nós estamos aqui no Juventus hoje, no Clube Social, no meio da Festa Julina A gente parou um pouquinho aqui pra abrir algumas coisas também Afinal de contas a gente abre as coisas aqui, não tem hora, não tem dia, não tem lugar Pra ver as coisas do Juventus que chegaram pra coleção Essa aqui veio do Hugo Alexandre, lá de Abreu e Lima, Pernambuco Olha só como vem de longe isso aqui Vamos ver aqui o que ele mandou pra nós Vamos ver se eu consigo abrir sem danificar as coisas, né? E às vezes... Música 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 Então tá aqui a camisa número 17 do Juventus Da base do Juventus, né? Salão do Juventus Da Festa da Eurosport com patrocínio da Cerati Muito legal aí Deixa eu ver se tem o fabricante aqui Não dá pra ver não Ah, estação do Sport Então, uma camisa que chegou aí do Juventus pra nossa coleção Se vocês gostaram desse tipo de vídeo É só seguir a gente, curtir, compartilhar, se inscrever Nas próximas semanas tem mais coisas do Juventus pra vocês aqui Diretamente da Festa Juliana do Juventus Valeu!